É o Elíptido de Mandela Caralho, é o DJ Rugal, porra DJ Rugal original e o Paredão WR, caralho Tiva de sangue, porra Tipo o Rugal, porra, altera E aí, tio J, tá ligado, né? E se essa latia é o caralho, só lançar baba Lanças pura, porra Caralho, só lançar baba Caralho, só lançar baba Tiva de sangue, porra Paredão WR, Paredão WR, com DJ Rugal tocando Pirocas, piranha, pede, 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 pede Pirocas, piranha, pede, 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 pede Pirocas, piranha, pede, 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 pede Vão, luca da concorrente, caralho Vai tomar no c... Pede, 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 pede Pirocas, piranha, pede Pede, 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 pede Pirocas, piranha, pede Vou cavucano te deixa no bamba Vou cavucano, 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 cavuca, vucano Te cavucano de quadro, te cavucano meu cano Te cavucano de quadro, te cavucano meu cano Te cavucano meu cano Vou cavucano te deixa no bamba Do jeito que aspira é a voz, caleca, um jorna, um porra Focava o cara te deixa no dor Tá canagem hoje, quase puta do doze Chupa meu peru igual pirulita a porra é doce Chupa meu peru igual pirulita a porra é doce Chupa meu peru igual pirulita a porra é doce Pogava o cara, te deixa no doma, palma, 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 palma Pirocas, piranha, pede, pirocas, piranha, pede Pogava o cara, te deixa no doma, palma, 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 palma Pirocas, piranha, pede, pirocas, piranha, pede Tiva de sangue, porra! Tipo o Rugal, porra, altera... E aí, tio Jota! Tá ligado, né? E se essa latia é o caralho, só lança as braba Lança as pura, porra! Caralho, só lança as braba Caralho, só lança as braba Aí, aí, Rugal, só, porra! E se essa latia é o caralho, só lança as braba Tiva de sangue, porra!